Vídeo aula número 2. Terraceamento. Dando continuidade, as características físicas do solo, a declividade e a intensidade da precipitação determina se o terraço será de infiltração, ou seja, em nível, ou com gradiente, em desnível. Então, aqui a gente vê que os terraços existem muitos tipos, e eles não são só divididos naquele de base larga, base estreita, e não é somente essa divisão, você também tem declividade, terraço de infiltração, esse terraço de infiltração, ele segue o mesmo nível de uma extremidade até a outra extremidade do camalhão, ele segue o mesmo nível, esse terraço é mais fácil de projetar ele com o nível óptico, é mais fácil da gente instalar ele no campo. Já o terraço de gradiente, o nome já fala, existe um gradiente entre uma extremidade do camalhão, entre o início e o final do camalhão. Você tem um gradiente, você tem uma diferença de nível, que é para possibilitar, é para forçar a água que foi retida pelo camalhão, é para forçar que essa água siga um curso e seja depositada em uma piscina, que fica na cabeceira do terraço. Então, esse é um terraço em desnível ou gradiente. E ele é recomendável, naturalmente, para aquela situação que a dificuldade de conter o escoamento superficial da água, essa dificuldade é maior, seja devido ao volume de chuvas, que é muito maior, seja devido à capacidade do solo resistir à erosão, seja um solo arenoso que tenha essa capacidade menor. Então, em razão dessas duas variáveis, em razão delas, a gente vai escolher um terraço de gradiente ou um terraço de infiltração. A declividade do terreno é fator determinante na largura da faixa de movimentação de terra. Aqui, entre parênteses, terraço de base estreita, média ou larga. E na definição, se o terraço será do tipo comum ou patamar, acima de 18% de declividade, recomenda-se a construção do terraço do tipo patamar. Já no slide seguinte, em solos sob plantio direto, a presença de palha contribui para aumentar a rugosidade do terreno e impedir a desagregação das partículas com as gotas de chuva. Essa desagregação começa com a queda da água da chuva. Acho que uma informação interessante é que a chuva é o principal fator de compactação do solo. O embate da gota, quando ela encontra o solo, o embate da gota no solo, ela faz um impacto suficiente para pressionar esse solo e compactar. Então, o solo nu está mais propenso à compactação e, consequentemente, à erosão do solo do que o solo com a cobertura vegetal, com aquele resto de cultura, protegendo o solo contra o impacto direto das gotas da chuva. Então, por isso é importante ter uma cobertura de palha. Uma outra coisa também que a cobertura de palha influencia quanto à distância dos terraços e quanto ao tipo de terraço é que essa cobertura de palha vai formar uma barreira física. Ela vai formar uma barreira física, como se fosse um solo com uma rugosidade ali e que dificulta a água que está escoando na superfície, dificulta que ela ganhe a velocidade. Isso resulta em maiores taxas de infiltração e diminuição do volume de escoamento da água pela enxurrada. Por isso, há um grande equívoco em se afirmar que as lavouras sob o sistema plantio direto não necessitam de terraciamento. Então, a palhada diminui a suscetibilidade do solo à erosão, mas não impede que o solo seja erodido. O terraço, embora seja uma prática muito comum de eliminação de terraços, é interessante, é importante sempre ter algum terraço, principalmente naquelas áreas de baixada. É importante ter algum terraço ali. O terraço é composto de duas partes. A gente já viu em uma figura anterior que mostrava o perfil do terraço. Ele tem uma parte coletora e tem um camalhão. Então, no item A aí, canal coletor, de onde é retirada a massa de solo. E no item B, camalhão ou dique, construído com a massa de solo movimentada do canal. E todo esse espaço ocupado pelo canal e pelo camalhão, todo esse espaço a gente chama de talude do canal. Aqui uma classificação dos terraços, embora a gente já tenha falado sobre isso em slides anteriores. Bom, a classificação. Quanto à função, o terraço pode ser terraço em nível. São terraços, isso já foi falado, São terraços demarcados em nível e com as bordas bloqueadas, cuja função é interceptar a enxurrada e permitir que a água seja retida e ela infiltra no canal. São recomendados para solos de boa permeabilidade, como os latossolos, nitossolos, neossolos cortisarênicos, areias cortisosas. Nesse tipo de solo é recomendado um terraço em nível. Acho que vale a pena mencionar aqui que na nossa região aqui, é predominante os solos desse gênero aqui, solos latossolos. Predomina na nossa região os latossolos, que são solos profundos, ricos em óxido de ferro. Por isso, essa característica do solo ter essa coloração muito mais avermelhada, isso é um latossolo. Predomina na nossa região. Então, basicamente, por essa informação, a gente escolheria terraços em nível. E, de fato, é muito incomum a gente encontrar terraços com gradiente, com uma piscina na ponta. Essas coisas são menos comuns. Ainda sobre a classificação dos terraços, nós temos os terraços em gradiente. São construídos com pequeno gradiente ou desnível transversalmente ao maior declive da rampa. Acumula o excedente de água e permite seu escoamento lentamente para fora da área protegida por uma ou duas extremidades abertas até canais escoadoros vegetados. São recomendados para solos com permeabilidade moderada ou lenta que dificultam a infiltração de água da chuva na intensidade necessária. São recomendados para solos das classes dos cambissolos, argissolos, antigos podisólicos e neossolos litólicos. Agora, o terraço misto. Ele é construído com um canal de pequeno declive e com um volume de acumulação do escoamento superficial. Uma vez que esse volume de acumulação seja preenchido, começa a funcionar como terraço de gradiente. Então, esse terraço misto tem a capacidade de suportar, ele tem a capacidade de reter uma quantidade de água até que essa água infiltre. E se a chuva for muito volumosa, esse terraço misto, ele vai encher e enchendo, ele escoa, ele tem uma declividade ali que permite que a água seja escoada em direção à piscina que fica na cabeça do terraço. Quanto à construção, existem dois tipos. O tipo nicho, eu não vou ler aqui todo esse texto, mas o tipo nico, é um tipo de terraço cujo o camalhão é construído apenas movimentando a terra da parte de cima para baixo. Esse é o terraço tipo nico. E temos também o terraço tipo mangum. O terraço tipo mangum, ele é o contrário disso. O camalhão, o dique, ele é levantado, movimentando terra tanto da parte de cima quanto da parte de baixo do terraço. Isso, inclusive, é assunto, é muito cobrado. Não muito cobrado, mas eu já vi isso em prova de concurso, falando sobre esses dois tipos de terraço. Terraço tipo nico e terraço tipo mangum. Aqui tem uma foto que é ilustrativa de três tipos de terraço. E para a aula de hoje o que nós tínhamos é isso. Obrigado para quem acompanhou até aqui e até a noite.